Este vídeo é sobre uma viagem ao mundo das emoções. Quem tem pouco conhecimento sobre psicologia, se baseando apenas no senso comum, pode passar a desinformação de que precisamos estar sempre alegres, nunca ter medo, não sentir raiva ou outras emoções que são essenciais para a saúde mental de todo ser humano. Então, quero te apresentar aqui as funções das emoções desagradáveis e agradáveis para a vida de uma pessoa saudável. Vamos explorar como essas emoções moldam nosso comportamento, bem-estar e relações, além de entender a influência da infância e os mecanismos de defesa emocional que carregamos para a vida adulta. Primeiro, a tristeza. A tristeza nos ajuda a lidar com perdas. Imagine que você perdeu um ente querido. A tristeza nos permite processar essa perda e seguir em frente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, um transtorno muitas vezes ligado à tristeza não processada. Se não permitirmos sentir tristeza, ficamos emocionalmente bloqueados, muitas vezes incapazes de superar o luto. Podendo ser como tentar caminhar com uma pedra no sapato, ignorar e suprimir a todo tempo a tristeza, pode aumentar ainda mais a dor em alguns casos. A tristeza também pode promover introspecção e reavaliação de metas pessoais. Segundo, o medo. O medo é nosso guardião interno. Ele nos alerta quando nossos recursos são insuficientes para enfrentar uma situação. Pense na última vez que você esteve em uma situação perigosa. O medo preparou seu corpo para reagir, seja fugindo ou enfrentando o perigo. Estudos mostram que a resposta ao medo envolve a ativação do sistema nervoso simpático, preparando nosso corpo para a ação. Sem o medo, estaríamos vulneráveis e despreparados para os desafios da vida. O medo também nos ajuda a evitar situações perigosas e a tomar decisões prudentes. Terceiro, a raiva. A raiva, apesar de muitas vezes mal vista, é essencial para estabelecer limites. Quando alguém invade nosso espaço pessoal ou nos trata injustamente, a raiva pode nos dar a força necessária para nos defender e dizer um não ou ainda realizar algo a mais quando já poderia ter desistido. Segundo uma pesquisa publicada no Journal of Personality and Social Psychology, mostra evidências de que a raiva controlada pode aumentar a assertividade e a capacidade de resolver conflitos. ignorar a raiva pode levar à frustração acumulada e explosões desproporcionais. A raiva também pode energizar e motivar a ação para corrigir injustiças. Quarto, a alegria. A alegria é uma das emoções mais desejadas e por boas razões. Ela promove a ação, nos conecta com outras pessoas e nos ajuda a pensar de forma mais flexível e criativa. Quando estamos alegres, tendemos a ser mais produtivos e a aproveitar melhor a vida. Um estudo publicado na revista Journal of Happiness Studies mostrou que pessoas alegres têm um desempenho até 12% melhor no trabalho. Além disso, a alegria pode fortalecer o sistema imunológico e reduzir o estresse. Quinto, o amor. O amor é fundamental para o nosso bem-estar emocional. Ele nos proporciona um sentimento de conexão e pertencimento. O amor fortalece nossos relacionamentos, nos faz sentir valorizados e nos dá energia para enfrentar os desafios do dia a dia. A psicóloga Barbara Fredrickson, em seu livro Love 2.0, ressalta que o amor cria uma espiral ascendente de bem-estar emocional. Relações amorosas saudáveis estão associadas a uma maior longevidade e menor risco de doenças cardiovasculares. E se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal. Leva só um segundo e contribui muito para o trabalho que fazemos. E se você já é inscrito, pode pegar papel e caneta para anotar de forma prática as mais comuns funções das nossas principais emoções. Alegria promove ação, contato social e pensamento flexível. Amor fortalece os laços sociais, proporcionando um sentimento de conexão e pertencimento. Surpresa focaliza na atenção em eventos imprevistos para lidar com ameaças. A surpresa pode aumentar a nossa capacidade de aprender e de reter novas informações. Nojo Permite rejeitar o que pode nos prejudicar. Evolutivamente, o nojo nos protegeu de alimentos estragados e substâncias tóxicas. Culpa Ensina a reparar erros e fazer diferente na próxima vez. A culpa pode promover a responsabilidade e a moralidade, incentivando comportamentos sociais positivos. Admiração Incentiva a imitação de qualidades positivas. A admiração pode motivar o desenvolvimento pessoal e o crescimento, inspirando-nos a seguir bons exemplos. Curiosidade Estimula a exploração e o aprendizado. A curiosidade é um motor para a inovação e o progresso científico. Medo Protege contra perigos, preparando-nos para evitá-los ou enfrentá-los. Tristeza Ajuda a processar perdas, facilitando a reintegração pessoal e a introspecção. Raiva Fornece recursos para a autodefesa e ajuda-se a estabelecer limites. Agora, vamos falar sobre a influência da infância em como elaboramos nossas emoções. Como lidamos com nossas emoções na vida adulta, muitas vezes reflete como aprendemos a lidar com elas na infância. Se nossas emoções foram respeitadas e validadas por nossos cuidadores, temos muito maior chance de aprendermos a respeitá-las também. Caso contrário, desenvolvemos mecanismos de defesa para ignorar ou substituir essas emoções. Mecanismos de defesa emocional As crianças, quando suas emoções não são respeitadas, desenvolvem dois principais mecanismos de defesa. O primeiro é sentir a emoção, mas não a expressam. Elas aprendem a esconder o que sentem para evitar conflitos ou desaprovação. Isso pode levar a uma desconexão emocional e dificuldades em estabelecer relacionamentos íntimos na vida adulta. O segundo é bloqueiam a sensação da emoção por completo, tornam-se emocionalmente insensíveis, dificultando a conexão consigo mesmas e com os outros. Esse bloqueio pode resultar em um aumento da vulnerabilidade a problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Quer ver um exemplo de on-sequências para a vida adulta? Essas emoções reprimidas podem se acumular e eventualmente explodir de forma desproporcional em situações cotidianas. Por exemplo, alguém que reprime a raiva pode ter uma reação explosiva por algo trivial, surpreendendo a si mesmo e aos outros. Segundo a American Psychological Association, a repressão emocional está ligada a uma série de problemas de saúde mental, incluindo ansiedade, depressão e distúrbios psicossomáticos. Para saber se estamos experimentando emoções adequadas, precisamos de autoconhecimento. Isso exige reflexão e amadurecimento sobre como reagimos em diversas situações. E se você quiser um acompanhamento individual, personalizado para você, que promove muito autoconhecimento, basta ir no link da descrição e agendar uma sessão de Neopsicologia. A Neopsicologia, uma abordagem moderna da psicologia, somando conceitos baseados em evidências e conceitos de neurociência, que pode ajudar a identificar e processar essas emoções de maneira saudável. Lembrando que todas as emoções, tanto agradáveis quanto desagradáveis, são essenciais para nosso bem-estar e crescimento pessoal. Alegria e amor, por exemplo, nos conectam com os outros e nos incentivam a explorar o mundo de forma criativa e produtiva. Medo e raiva, por outro lado, nos protegem e nos ajudam a estabelecer limites. E se você gosta de assuntos relacionados à mente humana, psicologia e negócios, siga este perfil para mais. No link da descrição, você pode também ter acesso a formações completas para você poder aprender mais sobre psicologia ou fazer a sua formação como terapeuta com certificações reconhecidas pelo MEC para você poder atuar profissionalmente como terapeuta através do Instituto Romani. E se você quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo ou no link que está fixado nos comentários.